Música A cada dia que passa, os skatistas inventam altas manobras e elevam o nível das competições de skate vertical em todo o mundo. Música 360 Front side Back side Ring Flip Inverse Inverse Board slide Agora que vocês já conhecem algumas manobras, podem curtir mais um pouco desse super encontro das feras do skate vertical. Ou melhor, desse Vert Jam. Música 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 Música